Olá, amiguinhos! O destino de hoje é Portugal, mais especificamente a cidade do Porto, que tem muitas ladeiras, muita comida boa, muitas coisas referentes ao Harry Potter e a J.K. Rowling. Traz-me o Rio Douro, que é um dos maiores rios de Portugal. Eu acho que é o maior rio, mas também vem da Espanha pra cá. O que eu vou fazer? Mandar pela cidade, ver coisas que foram consideradas patrimônio mundial da humanidade e comer. Eu vim aqui só pra comer. Comboca foi feita pra comer. Aproveitar que não tá tão calor, tá tão frio e conhecer Porto. As delícias do Porto. E atrás de mim, a livraria Lelo, que é a livraria mais bonita do mundo. Ela é o terceiro ponto de turismo mais visitado de Portugal. É muito, mas é muito, muito, muito pequena, com muita gente tentando entrar. A gente chegou, não tinha quase nada de fila. Na verdade, foi o quarto da fila. E encheu. A fila tá gigantesca. Por quê? Você vai entrar, hoje em dia tem muita referência lá no fundo, tem umas áreas específicas de Harry Potter. Porque a escritora J.K. Rowling, quando ela morava aqui no Porto, ela vinha aqui pra comprar livros, pra ver tudo isso, porque ela é uma escritora. E ela se inspirou na escadaria, que é bem bonita, e colocou isso dentro das suas obras. Então, todo mundo que é fã de Harry Potter, todo mundo que vem na cidade, vem visitar isso daqui. Você paga 5 euros pra entrar. Esses 5 euros você pode usar como desconto pra comprar um livro. Só que tem que ter noção que não é uma livraria. Ela é um ponto turístico. Então, todos os livros são mais de 15 ou 20 euros. E tá muito, muito, muito cheia. Se você não comprar pela internet a entrada, você pode comprar na esquina. Na esquina tem como se fosse um outro pedacinho da loja, da livraria, que você pode comprar na mesma hora pra entrar. Só que chega cedo. A fila é essa daí, ó. Gigantesca. A fila dobra o quarteirão e tá muito, 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 muito grande no dia de hoje. Chegou muito cedo. A gente vem num lugar bem tradicional, que é esse manteigaria. Então tem vários lugares e eles fazem na hora. Inclusive dá pra você ver ele fazendo, ele girando a massinha folhada, colocando recheio, eles saem quentinhos e não é tão caro. A gente pagou 1 euro cada, é a média dos lugares. E pegou um cafezinho também, por 75 centavos. Opa, é que valeu bom, hein? Eu não sou muito de doce. Pra Portugal tá parecendo que vai ser foda. O que você também tem que visitar quando você vier pro Porto é a Sé do Porto, que é como se fosse a catedral principal da cidade. Junto, você vai ter o claustro, que é esse que a gente tá aqui, e que foi a inspiração pra J.K. Rowling construir, na história, o pátio do Harry Potter. E me parece que a Bárbara tá me levando pra todos os destinos do Harry Potter, sem eu saber. Talvez. São 3 euros, você tem direito a entrar aqui, ficar o tempo que você quiser, na catedral e no claustro. E é bem legal que por fora o claustro parece também como se fosse um castelinho de defesa, porque ele foi construído bem onde é a muralha, que protegia a cidade do lado de fora da cidade. Então essa parte construída parece mesmo um castelo de defesa. E se você reparar, eles gostam bastante de azulejo aqui, porque tem muito, mas muito mais azulejo aqui dentro. Pra começar a nossa orgia alimentar, a Bárbara me indicou o Casa Guedes. Ele tem várias coisinhas que eles fazem, como todo lugar que eles fazem uma francesinha, que é um lanche gigantesco, que a gente tem que provar ainda. Aqui a especialidade deles é esse lanche de pernil. Tipo um lanche que tem em São Paulo, só que é aqui. E aqui chama Sandy. Sandy de pernil. Tem com queijo, sem queijo, batata, cerveja. Vamos ver. Estamos na estação de São Bento, um prédio construído aí no século IX. É uma estação de trem que funciona mesmo. Então ela vai estar sempre lotada do jeito que vocês estão vendo aí, de dia, de tarde, de noite. Então assim, se você quer tirar uma foto bonita, sem muitos turistas, eu recomendo que você venha de noite. Ela tem mais de 20 mil azulejos, nos quais eles contam a história de Portugal. E também tem um fato muito curioso, é que como o prédio da estação foi construído sobre um convento, dizem que aqui é mal assombrado de noite. Então se você vier tirar foto, tome cuidado aí com os fantasmas, hein? Tchau. Tchau. Outro ponto mais do Harry Potter aqui no Porto é o Café Majestique. Aquele é todo bonito, todo um estilo mais antigo. E a Mari disse que era só para a gente filmar na frente, mas eu quero tomar um café. Bora tomar um café lá dentro e ver como que é esse lugar. Tá 5 euros um café expresso. Pra eu não entrar, que é capaz que eles cobrem. Quer gravar de novo, só para fingir que eu não ia entrar? Vou gravar só a frente. Esse é o Café Majestique, que só vale a pena gravar a frente. Ou se você tiver muito dinheiro, você entra. Dá volta na rua. Foi a recomendação do nosso anfitrião. A gente veio na taberninha do Manel. Tá escrito no pratinho. Ele disse que não é tão turístico, é bom. Vale o preço. E a gente começou já na loucura. A gente já começou pedindo um risol. Que eu achava que era um risoles, mas não sei se é um risoles. E um bolinho de bacalhau. Aqui na beira do rio. Bem bom. Porra. Vamos comer. Aqui atrás de mim a gente tem a Igreja dos Clérigos. Que tem a famosa Torre dos Clérigos. Que você pode subir até o seu topo. E tem uma vista panorâmica da cidade do Porto. São 5 euros para entrar. E são mais de 200 degraus. Bom, vale muito a pena para você poder ter uma vista linda da cidade. E também você pode dar uma passadinha na igreja. Que é bem bonita. Aqui a Praça da Liberdade. Onde tem o nosso querido D. Pedro I. Que aqui é conhecido como D. Pedro VI. É uma praça com vários prédios dos anos 20 aos anos 40. Lá atrás tem alguma coisa que eu acho que é a prefeitura. Mas o mais legal, segundo a Bárbara, que me pediu para falar com muita animação. É que tem o McDonald's mais bonito da Europa. É o McDonald's, eu não sei o nome dele. Mas fica na Praça da Liberdade, do lado direito. É o McDonald's Imperial? McDonald's Imperial. McDonald's Imperial. Vamos aproveitar e tomar um café lá dentro e ver se é tão bonito assim. Depois de quatro dias de muita loucura, muito pastel de bacalhau, bolinho de bacalhau, pastel de nata e sobe e desce nas ladeiras. Enfim, foram quatro dias maravilhosos que passamos aqui no Porto. Amamos tudo, comemos tudo o que podíamos, bebemos tudo o que podíamos. E agora, infelizmente, temos que voltar para casa. Espero que vocês tenham aí gostado do nosso vídeo por Porto. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Enfim, qualquer dúvida, qualquer curiosidade sobre Porto, só de você deixar aí nos comentários. Até a próxima!